As arquiteturas de Barcelona, para vocês no YouTube, vão aí se deliciando com essas maravilhas. Olha o turismo de Barcelona. Olha gente, está um pouco nublado, mas dá para ver o tipo de água lá. Olha que coisa linda, lá nas montanhas. Eu gosto muito de mostrar essa boniteza aqui de Barcelona. Eu acho tão lindo mesmo os prédios. É muito bonito. Dá gosto vir em Barcelona conhecer a arquitetura de Barcelona. Eu convido vocês para vir aqui em Barcelona. Os estudantes, os engenheiros, os estudantes de arquitetura. Vem aqui se deliciar com essas arquiteturas. Tem as mais modernas, né? Dessas. Ei, bichão passando. Olha o rosto passando. E aproveitando para voltar a mostrar. Já mostrei em um vídeo aí o piso daqui, que é a coisa mais linda. E mostro mais um pouquinho aqui, olha. Que imensidão de passeio. É lindo demais esse piso. Olha só. Que amor, né gente? É como um trevo de quatro folhas, não é isso? A Praça Catalonia aqui. Muita gente. Olha só que linda. Ali tem o shopping. Para cá tem o corte inglês. Mas eu estou no ônibus e não dá para mostrar ali. Aquela pedacinho de torre ali é o corte inglês. Super lindo aqui, olha. Olha só que lindo. Está nublado, né gente? Olha lá os ônibus passando. Eu estou aqui dentro do ônibus gravando para vocês. Tchau. 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 Tchau.